Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do 9º ano. E hoje eu acho que a gente vai conseguir concluir esse último assunto desse módulo sobre globalização, tá? Deixa eu só tirar dúvidas, sim. Nós vamos conseguir concluir. Gente, a questão da globalização e cultura, o que vocês têm que entender, tá? Quando a gente fala em globalização, existem os dois lados da moeda. Eu já passei isso pra vocês, mas aquela primeira aula foi bem grande. Hoje é mais uma retomada, tá? Que existem os dois lados, né? O lado positivo e o lado negativo. A gente pode começar a analisar que existe, a gente facilita o contato entre vários povos, vários grupos étnicos. Então, existe uma interlegação cultural muito maior com essa questão da globalização, né? Então, isso é um ponto que a gente pode pôr como positivo, né? A gente pode colocar também o conhecimento. Conhecimento como algo favorável. Por quê? Quando você conhece vários grupos étnicos, vários povos, você acaba aprendendo. Você aprende muito com as diferenças. Então, esse conhecimento também a gente pode colocar como um ponto favorável, tá? Pessoal, agora a profe vai estar falando especificamente no âmbito cultural, tá? Não tô nem falando econômico, nem nada. Então, a gente fala você conhecer outras culturas, você ter essa ligação, você tem conhecimento, tá? Fator positivo, fator negativo, vocês podem estar acompanhando com a profe aqui na página 402 e 403. Vocês podem ver que perde-se aquele sentimento de identidade nacional, tá? De identidade cultural. O que significa isso? Que quando uma sociedade está muito globalizada, várias sociedades, parece que aquilo que é suas origens, suas tradições acabam se perdendo no meio dessa mistureba de informação, tá? Então, a gente pode colocar isso como um aspecto negativo. Muito da tradição, da oralidade, todas essas coisas, né, de que vem dos avós, acabam se perdendo, tá? E a gente pode dar muitos exemplos, até a questão hábitos alimentares, vestimenta, tudo pode ser influenciado, tá? Então, só nessa questão cultural, a gente vê o lado bom e ruim, tá? Porque tudo nessa vida, a gente tem que analisar o lado bom e ruim, né? Nunca aceitar uma informação como algo pleno, maravilhoso, sem tentar ver o que tem por detrás, tá bom? Então, seguindo lá. Aqui, na página 403, tem duas perguntinhas, preste atenção. Em sua opinião, a discriminação de hábitos próprios da cultura de um povo pode influenciar a cultura de outros povos a ponto de descaracterizá-la? O que eu acabei de falar, gente? Isso é possível? Pensem e quando a gente fizer a nossa próxima live, vocês vão me responder e nós vamos debater isso, tá? Essas perguntinhas vocês não precisam responder, a não ser que vocês queiram anotar, pra não esquecer que vai ser o debate que a gente vai ter na próxima live, tá? E a outra pergunta que eu quero abrir com vocês é, com os colegas, né? No dia da live, pensem em aspectos como hábitos e tradições próprios da cultura do lugar onde vivem. Hum, Cascavel, pensem. Que podem estar se perdendo ou sendo mantidos, expliquem como isso ocorre, tá? Talvez por ser uma cidade muito jovem, Cascavel, a gente não tenha tanto da sua tradição, mas se a gente pegar alguns lugares mais antigos, algumas cidades mais antigas, a gente pode ver um pouquinho mais as tradições de origem. Essas duas questões, como eu disse, nós vamos debater. Eu achei elas tão importantes e eu não quis pular, pra gente fazer uma discussão numa próxima live, ok? Aqui, símbolos culturais, gente. Pra eu ficar bom não anotando aqui, mas vocês podem ver. Língua falada e religião, tá? Dois exemplos aqui. Língua falada, porque é um símbolo cultural, claro, porque é uma identificação que você representa uma origem, um país, uma cultura, né? Por que que falo diferente dos árabes ou dos povos eslavos ou dos alemães? Porque eu nasci no Brasil, por isso que eu falo português. Então, isso é uma identificação cultural? É, tá? Claro que os poliglotas que falam muitas línguas, gente, mas ainda vai ter aquele sotaque que vai identificar a origem, tá? Então, assim, é muito interessante vocês entenderem que a língua é o símbolo mais importante nesse sentido de identificar a sua procedência, tá bom? O outro que nós estamos falando aqui no livro, que é importante nessa questão cultural, é a religião, tá? Porque a religião também vai marcar mais ou menos sua origem. Não que seja uma regra, mas se a gente pegar e cortar o mundo, a gente vai ver, por exemplo, as Américas, a maioria do povo é cristão, né? Na Europa também, tem muitos ateus também. A gente vai ver que no Oriente Médio, a predominância é o quê? No sulano. Também temos judeus, temos... Então, assim, muito no Japão, temos budistas. Na Índia, eles têm vários, acreditam em vários deuses. Então, assim, muito da sua crença revela quem você é e de onde você veio, tá? Esse não é o principal fator, porque existe muita gente que passa por um processo de se converter a uma outra religião, quando fica adulto e tudo mais. Mas faz com que você se ligue a um grupo, com certeza? Faz uma identificação de você e quem você é, com certeza? Então, aqui os dois exemplos, primeiro, primordial, a língua e o idioma, né? E o segundo, a fé que a pessoa professa, ela vai inserir ela num grupo, beleza? Então, seguindo aqui, espero que tenha ficado claro. Vocês vão responder a 405, tá? Gente, parece muito, mas não é. E eu realmente preciso que vocês façam isso. Até a 414. Por que que não é muito? Porque, assim, aqui na página 407, vocês só vão colocar se é A, B ou C. Não é difícil isso, tá? Eu ia até ajudar vocês, mas eu acho que não tem necessidade, porque só de olhar vocês sabem responder, tá? Aqui na 408, também é uma palavrinha cada caixinha. É rapidinho pra vocês responderem. Na 409, não tem nada, tá? É só um texto. Então, é 410, meia página, 411. As quatro últimas que são mais extensas, as outras são bem tranquilinhas. E o que que eu quero passar pra vocês? Que na próxima aula, o prof vai combinar com vocês, eu vou ver com a escola, de repente fazer até uma live um pouquinho maior. Pra gente corrigir tudo. Tirar todas as dúvidas, ver um horário que fica legal pra todo mundo, tá? E dentro do nosso horário de aula, né? Lógico, se organizar. E aí, na próxima aula, a gente corrige, debate aquelas duas questões, tá? Quero ver quem que vai falar um pouquinho, que eu acho legal, gosto quando vocês se manifestam. E vamos corrigir essas questões aqui, tá bom? Gente, um grande beijo, fiquem todos com Deus, descansem e estudem, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.